E aí, pessoal, tudo bem? Fala o Edu. Eu não tenho o intro, então vou copiar, copiei. Então, é o seguinte. Eu vou ler os comentários aqui. Vamos começar? Pera aí. Deixa eu abrir aqui o YouTube aqui, ó. O quê? Vê no meu canal. Melhor canal do YouTube. Se inscreve aí, dá like aí. Se inscreve aí. Não. Vamos no último vídeo aqui do Resident Evil. Licker passou a língua. Aí tem aqui, ó. 7 mil comentários. Obrigado por isso. 7 mil pessoas comentaram sem falar no spam. Porque tem a aba de spam aqui, que é só merda. Todo dia. É, eu vi o vídeo há 10 horas. Se inscreve aí. Tá faltando 10 inscritos pra eu completar mil. Ajuda aí. E vai. Entendeu? Vamos começar então a barbaridade aí. Pera aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Pera aí. Cadê os vídeos lá nos comentários? Aqui, pai. Aí, aqui, aqui, aqui. Tamo aqui, ó. Tamo aqui, ó. Nunca nem vi. Faz tempo que eu não faço, hein? Ó. Das antigas já. É porque, né? Pera aí, não é assim também. Vamos com calma aí. Então, Jeff. Tô fazendo aqui. Comecei agora. Comecei agora, beleza? E... Luciano Pereira. Edu, por que você não joga Call of Duty? Tô uma merda! Esses COD de hoje... Tô uma merda. Não me agrada nenhum. Só o... Pera aí. Só esse que eu gostei até agora. Só esse aqui dos novos que eu comprei. Por quê? Segunda Guerra. Aí eu comprei. Segunda Guerra é nóis, hein? Mas esses novos aí, mano. Esses novos aí, ó. Tudo meu ovo. Tudo... Futurão. Arma laser, ó. As harmonas tudo... As harmonas na nave. Negócio tudo estranho. De coloridinho, pô. Eu gosto de bala. Eu gosto de guerra mesmo. Pé no chão, entendeu? Aí... Esses novos aí, ó. Esse Call of Duty... É... É... Black Ops 3. Esse 4 aí... Faleceu. Entendeu? Eu não gosto que não goste agora. Code bom mesmo, mas antigo. O Call of Duty Black Ops 2 é muito bom. Tem o... Modern Warfare lá. Primeirinho, segundo. Aquele 3, aquele 3 é meio também, né? Mas... World of War 1 lá. Esses aí é bom. Agora esses novos aí, mano... Beleza, Luciano. Abraço pra você. E... Vamos seguindo aqui, calma aí. Comentário do Bruno Wellington de Souza. Ih, lá, lá vem, ó. Ó a cagada. Edu, traz Fortnite pra nóis. Ah, não. Só um minuto. Ué? O que foi? Oxe, você nunca viu? Eu tomo Danone copo de chope. Oxe, ué. Tem gente que bebe cerveja aí, chopão. Eu tomo Danone. É Danone, mexe. Danone é nóis, fi. Então, ô Bruno, ô Bruno. É o seguinte. Fortnite, mano. Também não vai, não desce. Muito... Então é... É Fortnite, ó. Demência? Aí, ó. Outro Bruno. Bruno Soares Silva. Edu, cadê o Danone? Opa, opa! Aqui, meu querido. Aqui, meu querido. Copão de chope. Pera aí. Eu faço essa cara porque tá geladão. Desce rasgando. Olha, mano. Muito comentário. Obrigado por isso. Obrigado, galera. Pelo apoio no canal. Obrigado por... Chegamos a 5 milhão. Estamos com 5 milhão e 4 seis. Quase 5 milhão e 500. Estamos indo pra 6. Vamos aí. Vamos passar o PewDiePie. Vamos nessa. Vamos nessa aí. Bora, bora. Não vai dar, não. Opa, ó. Aí, ó. A morena aqui, ó. Bia Kalinda. Edu me fura. É fake. Vamos seguindo aqui. O cabelo do Edu é igual ao cabelo do meu saco. KKKKK. Oxi. Você nem tem cabelo no saco, moleque. Você nem tem, não. Seu saco é careca. Vou te mostrar o cabelo no saco. Vou te mostrar aqui, ó. Boa pergunta. Também quero saber. É porque é o seguinte. Todo canal de gameplay no YouTube tem que ter um Minecraft. Tem que ter. Porque Minecraft é um jogo tão... Conhecido, né? Grandão aí. Todo mundo conhece. É todo quadrado, meu ovo ali. Eu poderia gravar Minecraft? Poderia. Vai, Davi? Vai. Mas, né? Não sou assim, não, mano. Não sou assim, não. Ainda bem. Comentário do Jus da Filacerda. Faz gameplay, mano. Oxi. Eu faço o quê? Eliane Dias. Duvido você jogar Farquim Nildoan. O quê? Farquim Nildoan. Ela tá falando do No Farquim, aquele Nildoan, né? Farquim do Down lá. Só esperar lançar aí que nós joga. Aí, Ubisoft, lança pra nós aí. O bagulho vai ser louco, hein? Aquela perda apocalipse lá. O jogo tá tudo colorido, hein? Viu um trailer lá, pô? Tudo colorido ali, ó. Calma aí. Deixa eu ver aqui quando ele lança. É. 15 de fevereiro agora. Então, vai ter grosso aí. Vou tacar o ruim aí, hein? Farquim Nildoan. Comentário do Tsubaki Kuntemi. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Joga Free Fire. Free Fire. Na moral... Que merda, hein? Só um minutinho, porque é tanta barbaridade que eu... Esse Free Fire aí, mó cópia de PUBG lá. Cópia era cara de pau, nem disfarçou. Então, galera, é o seguinte. Lembra as épocas que tinha tipo GTA IV pra Play 2? Sendo que nem tem, entendeu? É, se eu não me engano, hoje tem GTA V no Play 2, entendeu? Aquelas capinhas falsas. Esse Free Fire é a mesma coisa. É um PUBG, só que falsão, carnição. Lembrando que eu estou dando a minha opinião, que eu acho disso aí. Eu não gosto no jogo, entendeu? Comentário do João C7S. Edu, se eu te der doze alto, come mingau. Eu tomo Danone. Olha o comentário dos caras. Olha, olha, eu não mereço aqui não. Olha isso. Opa, Aline Lopes. Olha, 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 olha. Edu, seus lábios parecem maiores. Lindo você. Parece? Um beijo pra ela aí e vamos seguindo aqui. Alô, Aline. Bora jogar Minecraft 2. Cop. O único YouTube que não pede like. Tamo junto, meu amigo. Dá like aí, se inscreve. Aperta o sininho, beleza? Dá like aí, galera. Pra ajudar a noz, pra dar uma força aí. Pra dar uma força pra noz aí. O canal dele nem tem intro, né? KKK Raiz. Oxi, intro pra quê? Ninguém quer ver intro, na moral. Ninguém quer ver. O povo quer ver o vídeo, não ficar vendo o intro. Eu não... Mano, é o que eu acho só. Ixi, tá acabando, tá acabando, ó. Tá acabando. Vou matar. Matei o Danone, acabou. Please, não. Edu, o YouTube não está notificando seus vídeos. O que eu faço? Chama o Ubisoft. VH Blocks. Edu, mojang meu ovo. Hum. Mojang, Edu meu ovo. Ovo, mojang meu Edu. Que? Como que fala esse nome aí, menina? Raon Rie... Pera aí. Raon Riene. Ela perguntou se não tem Instagram. Bom, galera, é o seguinte. Não tenho não, não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho nada. O resto é fake. Você vê, porém, é fake, não sou eu. Tem só a página no Facebook lá, inclusive segue lá, curte lá. Preguiça. O Kardec Gamer. Youtuber mais engraçado, talentoso e humilde. Obrigado, meu amigo, obrigado. Valeu, mano. É nóis, abraço aí. Denis Balduino. Games Edu fuma maconha? Eu fumo Danone. Cheira a pó. Deixa lá, tá bem cagado, ó. Edu, faz reaction de Minecraft escutando Pablo Vittar. Nossa, mano, que que é isso? Na moral, haja estômago, hein? O cara tem que ser brabo. É tanta cagada, socorro. Ah, não, mano. E o outro aí, tá loucão, ó. O Edu parece um Shrek humano. Que... Parece um Adanone, vem, filho. Comentário do PC10. Edu, você escuta Slipknot? Claro. Opa! Abandona, hein, mano. Abandona pesada. O negócio é louco. Slipknot é nóis, hein, bagueiro louco. É louco demais, mano. Coreitário canta demais, mano. Nossa Senhora. Luiz Miguel Lopes. Chupa minha orelha. Eu não vou chupar a orelha, não. Vai pra lá. Essa orelha com cera aí fedendo. Vai pra lá. Ó o outro aqui também, ó. Posso chupar o rim agora. Chupa meu rim. Como que eu vou chupar o rim? Tem que abrir o cara pra chupar o rim dele. Ó o comentário do cara. Ó isso aqui. Pau, pirulito, pão doce, nóis. Só isso. Joga Minecraft com mod de LOL no Clash Royale. Queeeeee! Edu, você prefere o PC ou o Play 4? Bom, cara, é o seguinte. Eu prefiro o PC. PC, Steam, Delícia. Steam, ó. PC também, os gráficos ali. Pá, pá, pá. Eu tenho mais o Play 4 pelos exclusivos dele, pô. Porque não tem no PC, né? Não tem aí fica difícil. Mas na moral, a PSN é a carniça. Sério, eu não gosto. PSN é muito ruim, cara. É lerda. Quer dizer, às vezes não. Sabe? Não funfa direito, não funciona direito. É cagada, cagada. Em questão de jogar mesmo pra valer, eu prefiro o PC. PC é bala. PC não tem essas, não. O cara tá perguntando se não tem aquele VR, aquele Ox, VR lá de realidade virtual lá. Mano, na moral, é caro isso aí. Eu não tenho, não. Não tenho nenhum, não. Gostar por 500 coisas. É muito caro, mano. Isso é louco. Mas na moral, seria louco jogar um terror, hein? Terrorzão, assim, um Ox. Nossa, mano. Eu vou passar mal. Eu vou cair aí. Bom, galera. Vamos nessa aí. Eu já li aqui, acho que um, sei lá. Eu queria agradecer vocês pelo apoio no canal, pelo feedback sempre. Vários comentários, vários likes, entendeu? Isso é uma coisinha. Tem gente que fala, pô, cadê os vídeos, cadê os vídeos, cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Cadê eu? Cadê o negócio aí? Eu estou fazendo. Sempre. Só que demora. Faço tudo sozinho. Edito. Pá, 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 pá. E fazer sozinho não é um problema. Eu gosto, cara. Eu gosto de editar. Só que, mano, demora pra fazer. E você vê o vídeo, o negócio é louco, não é? Não é da hora? Não é divertido? Não é louco o negócio? Edição? Valeu, galera. É nóis. Até um outro dia. Falou!